O cabaré está prestes a fechar e o público é convidado a aproveitar a última noite ouvindo as memórias de sua anfitriã, Hortance. Hoje eu trago para vocês as minhas impressões sobre a peça Hortance, a Velha. Eu sou o Diego Cardoso e você está no canal Cultura e Ação. A comédia Hortance, a Velha, é um monólogo escrito por Gabriel Chalita, estrelado por Grace Gianoucas e dirigido por Fred Mairink, que já tinha dirigido a Grace na novela Haja Coração, da Rede Globo. O espetáculo conta a história de Hortance, uma senhora que vive imersa nas lembranças de seu cabaré. Ela tem como companhia apenas um gambá e sua irmã Aliciane. Ela decide que está na hora de fechar de vez a sua casa e relembra amigos, amores, clientes que passaram por seu cabaré, desde Nostradamus até Eduardo Cunha, passando por personalidades como William Shakespeare, Simone de Beauvoir e até um certo pegajoso e controlador Getúlio Vargas. Lembra do Freud? Freud foi uma exceção. Lembra aquele rapaz que vinha aqui? E ele vinha aqui, pegava todos os horários da tarde da casa de Hortance, me dizia, oba, hoje tem, me preparava, me arrumava, ficava no quarto, numa posição sexy, dizia, pode entrar. E ele entrava e falava, falava, falava. E eu lá naquela posição mudava pra não dar uma dormência. Eu falava, falava, eu dizia, pode entrar, eu estou pronta. A gente sabe que seria humanamente impossível alguém ter tido qualquer tipo de convivência com personalidades que viveram em épocas tão distintas, o que leva o espectador a questionar exatamente a sanidade de Hortance. O que a gente percebe é que Hortance é uma mulher que sofre de algum tipo de distúrbio. Ela pode estar até caduca. E essa é a impressão que a gente tem realmente assistindo a peça. Mas existe um fato que é impossível negar. Por mais que as lembranças delas se pareçam mais como delírios do que efetivamente lembranças, as ideias formuladas por ela têm uma certa coerência, têm um certo fundamento. O que pra mim é um reflexo de uma mulher com muita experiência, com um senso crítico apurado e, principalmente, com uma bagagem cultural inestimável. Em um dado momento do espetáculo, Hortance se dá conta da existência do público. E aí acontece uma coisa bem interessante. A personagem rompe a barreira público-palco e nos insere dentro do espetáculo, como se nós fôssemos personagens, o público que está ali presente para celebrar junto dela o último dia de funcionamento de seu cabaré. O texto de Gabriel Chalita, ele divide de forma bem proporcional humor e drama, o que resulta em uma peça muito divertida, mas que, ao mesmo tempo, abre espaço para reflexões sobre o envelhecimento e sobre a solidão. São 60 minutos de espetáculo que passam voando, você não percebe. Claro que a Grace é uma das principais responsáveis por isso. A personagem de Hortance parece ter sido escrita sob medida para a atriz. Ela consegue dominar o palco, esbanjando muito talento, muita versatilidade, que prendem a atenção do público do início ao fim da peça. Hortance, deixe de ser bichurumado, seja gentil com os rapazes. E eu fui, eu fui tão gentil, tão gentil, que papai me expulsou de casa. E a caracterização da personagem merece todo um destaque especial. O figurino que é assinado pela Alessandra Barrios, ele é o complemento perfeito para a composição da personagem. No palco você não percebe que por baixo de toda aquela roupa, de toda aquela maquiagem, existe uma mulher muito mais jovem. A Grace ficou irreconhecível. Um outro destaque é para a cenografia da Juliana Carneiro. Os objetos de cena foram muito bem escolhidos. Eles realmente remetem a uma casa antiga. Desde um cachorro de porcelana, até um mosqueteiro em cima da cama da Hortance. E a iluminação do Paulo Bracarce é que dá o toque final, valorizando os detalhes do cenário e enriquecendo o espetáculo. Infelizmente, Hortance, a velha, já encerrou sua temporada aqui no Rio de Janeiro. Eu assisti a peça no último dia de apresentação no Teatro dos Quatro, na Gávea. Agora o espetáculo vai seguir em turnê pelo país, com apresentações em São Paulo e Belo Horizonte. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer, em primeiro lugar, ao grupo Rocinha.org, através do qual eu consegui uma cortesia para essa peça. E também a atriz Gracie Gianoucas, que deu um show de simpatia, recebendo não só a mim, mas todos os outros que esperavam por ela depois do espetáculo com muito carinho. Então é isso, galera. Se vocês tiverem a oportunidade, não deixem de assistir a peça Hortance, a velha. Eu vejo vocês amanhã, no penúltimo vídeo do Veda na Folia 2017. Tchau, tchau.